Eu não sinto o teu amor e o meu Só penso em ti Sem saber que és tu Alguém partiu para bem longe de mim Mas faltam-me as palavras para saber como estás Eu invito as chamadas que me faças chorar Leva-me a viajar Sem sequer pensar Se estamos nisto ou não Se o coração deixar Eu espero por ti sem saber Se isto é amor ou não Leva-me a viajar Sem sequer pensar Se estamos nisto ou não Se o coração deixar Eu espero por ti sem saber Se isto é amor ou não 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 Obrigado.